O Hotel Colina do Castelo, localizado numa zona nobre da cidade de Castelo Branco, tem para oferecer aos seus clientes, nesta época vestiva, vários eventos no Natal e passagem de ano, sem esquecer a excelente gastronomia beirã. Faça já a sua reserva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto